Música Ok amigos, estamos aqui nesse momento assim importante na vida de todos os gureremenses e na vida da Sideral FM na pessoa de Ricardo Oliveira quero agradecer a todos os componentes da Sideral FM nesse dia de seu aniversário, de seus 22 anos parabéns a todos os ouvintes da rádio Sideral FM e todos os componentes da pessoa de Ricardo Oliveira 22 anos de muito serviço prestado em nossa comunidade a rádio que vem se reinventando após a virtualização das coisas mas a rádio nunca morre e a Sideral FM, agora eu tenho uma gratidão imensa pelo serviço prestado nesses 22 anos e agora na gestão de Ricardo Oliveira de Alain Mendes e a turma toda da direção com grandes programas que tem realmente correspondido às expectativas da comunidade e que tem enchido de alegria os lugares da nossa cidade então parabéns Sideral FM muito obrigado por todo o serviço prestado e a gente vai continuar dando todo o apoio para que a rádio sempre continue muito mais fortalecida aproveito para parabenizar essa gestão inovadora de Ricardo Oliveira com sua equipe à frente da rádio que realmente tem dado novos ruminhos e novas perspectivas para a rádio Deus abençoe, estamos juntos Gratidão é a palavra que eu defino a toda essa comunidade e aqui eu fico envaidecido com o meu prefeito Vinícius Ibram e o meu vice-geral da farmácia rasgando elogios a essa rádio que tem um slogan que é a rádio do seu coração, do nosso coração Sideral FM 22 anos estamos em comemoração hoje a Sideral FM é só festa e já convido o prefeito e o vice para lá pegar aquela febada do Maru agora no estúdio de vocês eu espero que tenha viabilidade jurídica essa é a intenção que a gente está registrando aqui agora na GEO vamos ver se o jurídico da Sideral aí junto com o jurídico da prefeitura consegue ver alguma viabilidade para que a gente possa firmar esse convênio e deixar aqui a rádio com o estúdio muito mais aconchegante muito mais dignificante Obrigado sem palavras Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto